Salve meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e é óbvio que a tela tem que bugar na cara, tá, não está mais bugado, enfim, então como eu estava dizendo, salve meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do professor, quem sabe faz ao vivo, às vezes dá problema, às vezes não dá problema, se você gostou é muito importante, deixa ele no começo do vídeo, o momento de você se inscrever no canal do professor, é óbvio que eu ia fazer o vídeo sobre o vídeo do gatinho, eu sou o maior gateiro da internet, como eu posso não fazer um vídeo sobre o dia do gatinho, ontem eu não fiz nada, porque eu fiquei jogando o jogo do gatinho, na verdade, era pra eu não ter feito nada, mas eu acabei fazendo uma live, pra participar mesmo, conversar com um amigo meu, mas, mano, joguei o jogo do gatinho, e eu tenho que falar pra vocês, viu, esse aqui é um review do jogo do gatinho, sem gameplay do jogo do ratinho, porque a gente vai simplesmente, meu Deus do céu, a gente vai simplesmente ver aqui o gameplay do BRK e Sedu, grande salve aí pro grande BRK e Sedu, colabizão aqui, e mano, o jogo do gatinho, ele é muito interessante, cara, eu gostei bastante do jogo do gatinho, mas já aviso pra vocês que ele não é um jogo pra qualquer um, é um jogo pra poucas pessoas, porque é um jogo de exploração, ele tem um ambiente meio obscuro, meio maligno, com umas coisas sinistras acontecendo, parece que é um mundo distópico, pós-apocalíptico, meio cyberpunk, e você é simplesmente um gatinho, o começo do jogo do gatinho te faz chorar, você tá lá com os outros gatinhos, simplesmente vivendo a sua vida de gatinho, feliz e pá, pum, pei, e aí você tá lá, pode ficar brincando, inclusive eu nunca vi um jogo que representasse tão bem as expressões de um felino quanto o jogo do gatinho, esse jogo é um gato de verdade, mano, olha só, é true, o gato faz isso, entendeu? É exatamente o gatinho, mano, é muito fofo, meu Deus do céu, que jogo maravilhoso. E aí acontece um desastre, né, você tá pulando pelas coisas que nem os gatinhos fazem, você pode arranhar paredes, coisas assim, com o jogo, você vai apertando os gatinhos pra você arranhar as coisas, e aí você chega numa parte, ai que fofura, meu Deus, esses gatinhos, gente, sério, falar de jogo de gatinho com o Dark é complicado, como que eu faço um review do jogo de gatinho, sendo que eu sou gateiro moro? Aí tem essa parte especificamente, que é onde começa o jogo de verdade, você vai pular, né, só que aí quando você pula dá ruim, quebra ali o cano, o bagulho cai, o gato cai também, aí, puf, mano, nossa, chorei muito nessa parte, ai meu Deus, vai chorar de novo, cara, e aí você vê os amiguinhos dele ali em cima, e aí adeus, o gatinho cai, e nisso que ele cai, ele se machuca, né, mas aí ele lambe lá as feridinhas, depois ele volta a andar normal, e aí você vai pra essa cidade, aí você tá agora tentando voltar pra casa, né, voltar pra sua família, basicamente, e aí você vai explorando esse lugar diferente, estranho, vai fazendo uns puzzles bem bobinhos, tipo jogar um balde na hélice pra travar ela e coisa do tipo, sabe, e é um jogo que não tem combate nenhum, na verdade tem combate, mas não é a grande coisa, é um jogo de exploração, é um jogo que, por isso que eu disse que não é pra qualquer um, é o de, é tipo um portal da vida, sabe, eu acho que muita gente deve sentir que é o portal, inclusive esses Red Crabs aqui do Half-Life, né, eu acho que eles são totalmente inspirados no Half-Life, e eles são monstros, que meio que podem ter destruído esse mundo, sabe, matado todas as pessoas, né, e aí você tem que fugir deles correndo, e tem umas partes que são bem tensas, o jogo tem uma atmosfera bem tensa, é um jogo que beira um jogo de terror, de verdade, mas aí você vai encontrando personagens que são robôs, né, tipo tem esse puzzle aqui de ficar ligando as tomadas, aí você encontra um robozinho, e aí esse robozinho ele meio que fica com você, e é legal essa parte aqui, porque ele te coloca uma roupinha, né, e o gatinho ele não consegue andar com a roupinha, tá vendo, ele fica meio bugado, isso é uma coisa que acontece com o gato de verdade, se você tentar botar uma roupinha nele, sabe, é muito legal, olha só como ele anda, tá vendo, é um roupinho aqui, eu tô falando, galera, esse jogo do gatinho é um jogo que definitivamente maravilhoso, tem um botão de você apertar o bolinho aí, ele faz miau e coisas do tipo, você pode dropar coisas, e é isso, o jogo do gatinho é isso, aí você chega na cidade, né, e aí você encontra os robôs, os robôs parecem ser o único tipo de forma inteligente nesse mundo, parece que os humanos já foram de base e só sobrou os robôs, e aí é isso, esse é o jogo do gatinho, né, é um jogo de plataforma, lembra bastante Half-Life, se você jogou Half-Life, você vai gostar da pegada do universo ali, que parece que foi bem inspirado em Half-Life, e vou falar pra vocês, esse jogo é uma obra de arte, quando você tá jogando ele, você sente que você tá jogando uma obra de arte, é assim que você sente, e é um jogo bonito, graficamente, maravilhoso, e eu recomendo demais, sério, se você não comprou ainda, compre, que esse jogo é incrível, e ele foi feito por um estúdio francês indie, né, então a gente tá tendo uma mudança, né, de paradigma, não é só mais Estados Unidos e Japão, não tem mais esse eixo, o próprio Brasil, tem vários jogos legais que saem do Brasil, e jogos da Europa, né, e esse do gatinho não é revolucionário, porque a gente já viu esse tipo de coisa aparecer, mas é o jogo que mais descreve de uma maneira perfeita e plena como é jogar com um gato, especificamente, né, e voltar pra sua família, e é muito bonito, vocês vão chorar, então pra mim, esse jogo aí é 5 miaus de 5 miaus de nota, então é isso, beijo, a gente se vê depois.